Oi, Tom! Tá observando pássaros aí? Ah, não! O Crocomilha roubou uma caixa de energia e ele tá fazendo a maior bagunça! Olha! O Caminhão Aranha tá perseguindo ele! Vamos segui-los! Sai da frente! Tom, cuidado! Vamos ajudar o Caminhão Aranha a se levantar! Mas ele tá machucado! Você pode consertá-lo na sua garagem? Não esqueça seus binóculos! Legal! É hora da inspeção! Seu para-choque dianteiro foi atingido! Seu farol também quebrou naquele tombo! Mas não se preocupe! É já que você fica bem, certo, Tom? Vamos começar com o para-choque dianteiro quebrado! Você perdeu a sua chave de fenda? Procura aí na caixa de ferramentas! Aham! Aí está ela! Tom, teria no tamanho certo aí? Aham! Boa! Mandou bem! Bom trabalho! Enfim, o farol quebrado! Qual é o tamanho certo pro Caminhão Aranha? Esse é muito pequeno! Escolha perfeita! O Caminhão Aranha enfim voltou à velha e boa forma! Pronto pra receber de volta a caixa de energia do Crocomilha? Tom, tem algo mais aí pro Caminhão Aranha? Um aspirador pra te ajudar contra os ovos do Crocomilha! Obrigado pela ajuda, Tom! Até mais! Aí está ele! Ah não! Um ovo em pó pra dormir! Rápido! Use o seu aspirador! Ufa! Essa passou perto! Boa! Agora ele não escapa! Bom trabalho! Roubar nunca vale a pena! Oi Amber! Você está numa emergência? Ah não! O Crocomilha roubou a sua caixa de medicamentos! Não deixe de fugir! Cuidado com o ovo gelado! Caramba! Você ficou preso aí! É! Oi Tom! O Crocomilha congelou a Amber! Você pode nos ajudar? Boa ideia! Vamos levá-la pra sua oficina! Vamos quebrar o gelo primeiro! Bom trabalho! É hora da inspeção! Hum... Você está com um pneu murcho! E com um farol quebrado! Mas o Tom vai te consertar! Vamos começar com um pneu murcho! Aí está a bomba de pneu! Amber! Está pronta? Seu pneu está novinho de novo! Ha ha ha! Enfim, o farol quebrado! Ha ha ha! Você tem um tamanho certo pra Amber? Ha ha! Esse é muito pequeno! Boa! Esse é no tamanho ideal! Ha ha ha! Uh! Hum... A Amber enfim voltou à sua versão original! Ha ha ha! Pronta pra pegar sua caixa de medicamentos do Crocomilha? Tom, você tem algo mais pra Amber aí? Ah ha! Uma garra pra pegar os ovos do Crocomilha! Ha ha! Ha ha! Hum... Ah... Obrigado, Tom! Tchau! Ha ha! He he he! Pega ele, Amber! Rápido! Usa a garra! Muito bem! Trocomilha, seu tempo acabou! Preso pelo seu próprio ovo gelado! Ah... Mais rápido, Marley! As rochas estão bloqueando a saída! Ah! Ah não! Você ficou preso aí! Oi, Super Furadeira! Você chegou pra ajudar o Marley? Vamos perfurar essas rochas! Rápido! Sai daí! Oi, Tom! A Super Furadeira tá machucada! Ai, ai! Vamos consertá-la na sua garagem primeiro! Ah! Fica calmo, Marley! A gente já volta! Vamos começar a inspeção? A sua broca foi atingida! E os seus óculos de segurança quebraram! Mas não se preocupe! O Tom vai te consertar! Já podemos começar? Vamos tirar essa broca quebrada aí! Hora de uma nova! Tom, você não tem mais brocas aí? Ah! Isso aí não vai dar certo! É meio diferente! Ah! Você teria outra broca? Ahá! Vamos pintá-lo na cor certa! Agora tá perfeito! Bom trabalho! Enfim, os óculos de segurança quebrados! Você tem o tamanho certo aí pra Super Furadeira? E encaixe perfeito! A Super Furadeira enfim voltou ao normal! Tudo pronto pra voltar e ajudar o Marley? Tom, você tem algo a mais pra Super Furadeira? Ahá! Ahá! Um raio telecinético pra te proteger da queda das rochas! Obrigado, Tom! Tchau! Aguenta aí, Marley! A Super Furadeira já tá chegando! Ah! Olha só quem chegou! Rápido! Usa o raio telecinético! Ufa! Essa foi por pouco! Sempre tenha cuidado em lugares como esse! Oi, pessoal! Que brincadeira é essa aí de Halloween? Ahá! Caça às bruxas! Bela pontaria! Que legal! Marley, é a sua vez! Ah, não! É o Dr. Zig! O que ele tá tramando, hein? Ele tem um raio de hipnose! Se proteja, Super Caminhão! Ah, não! O cientista maluco também hipnotizou o Super Caminhão! Tom, o Dr. Zig hipnotizou o Super Caminhão! Você pode ajudá-lo? Ele tá machucado! Vamos consertá-lo na sua garagem! Ah! 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 Ok, Tom! Pronto pra começar a inspeção? Ele ainda está hipnotizado! Nossa! O acidente quebrou os dois faróis! Tá pronto pra começar? Antes de mais nada, vamos deshipnotizá-lo! Tenta com o espelho! Bem-vindo de volta, Super Caminhão! O Dr. Zig hipnotizou você! Não se preocupe! Você vai pegá-lo assim que for consertado! Muito bem! É hora de colocarmos novos faróis! Nenhum desses vai caber, Super Caminhão! Que tal esses aí que você acabou de comprar? Esses vão se encaixar perfeitamente! Super Caminhão, você tá pronto pra parar o cientista maluco? Tom, você tem algo a mais pro Super Caminhão? Ahá! Óculos pra refletir os raios da hipnose de volta pro vilão! Bom trabalho, Tom! Uau! Os óculos funcionam perfeitamente! O Dr. Zig hipnotizou ele mesmo! Bem-vindo de volta, Mário! Mas vamos precisar de outra abóbora, com certeza! Feliz dia das bruxas! E aí E aí Obrigado.